Muito bem, um pouquinho atrasado, desculpa pessoal, mas hoje promete o debate, sempre falando sobre a política nacional e eu tenho aqui dois super convidados do meu lado direito, do seu lado esquerdo, o professor e coordenador escolar, professor Ivan Canoleto, ligado e filiado ao PSOL. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Roberto. Sempre à esquerda, é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite, acho que é um ano fundamental para que a gente possa debater a conjuntura nacional, já que pelo jeito viveremos mais uma eleição acirrada e mais do que isso, há um acirramento político posto na realidade concreta e acho que para além de eleições a gente precisa debater a nossa vida política nacional aí. Valeu. E olha só, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, está o Soldado. É, um cara de extrema direita, de ultradireita, o nosso Soldado Zacarias. Seja bem-vindo, Zacarias. Boa tarde, galera. Boa tarde, seguidores aí do Roberto Samuel. O Roberto está exagerando, ele também não é por aí, cara. Estamos aqui para debater um pouquinho de política nacional aí, com o mestre, professor aí. Então deixa eu já cutucar, então você não é de direita? Eu sou de direita, mas extrema direita não. Não? Qual a diferença entre direita e extrema direita no seu pensamento assim? É, cara, para a gente debater esquerda e direita, a gente tem que voltar na época da Revolução França. Não, não, mas eu sei. Mas a esse ponto a gente já, o nosso público já conhece a história e tal, não sei o quê. É, o seguinte, o que você faz de que a extrema direita faz e você não concorda? É assim, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita são ignorantes. A extrema esquerda é ignorante. A extrema direita também é ignorante, cara. É difícil eu chegar e falar assim, olha, o que a extrema direita faz que você não concorda? Porque vai dar a impressão que eu estou me voltando contra os princípios, contra os valores, né? Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de um acampamento pró-intervenção, intervencionista. Fiquei no acampamento em frente à LESP. Cara, os caras são revoltados, bicho. Os caras são extremamente revoltados. Os caras não estão pensando no bem do país. Os caras estão pensando naquele extremismo deles e vamos colocar esses esquerdistas tudo no paredão, matar todos os esquerdistas. Eu acho que a gente tem que conviver em harmonia. O mal, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, é não querer aceitar que a outra subsista, que ela conviva no mesmo espaço. E quando a gente pega um ônibus, por exemplo, você senta do lado de um cara de esquerda e o motorista é conservador, o Brasil é para todos. A maior riqueza que nós temos no nosso país é justamente essa pluralidade de ideias, certo? Então, eu não me considero um cara de extrema direita. Eu me considero, sim, um cara conservador, mas de extrema direita jamais. Eu vou começar discordando, Roberto. Vamos lá, por favor. Porque eu já fui meio que indiretamente chamado de ignorante, porque eu me reivindico um cara de extrema esquerda, sou um cara de esquerda radical e ser radical, ao contrário do que é pregoado por aí, não é ser necessariamente um cara violento ou intolerante. Ser radical significa até etimologicamente, aí o sentido da palavra, buscar a raiz do problema. Então, eu sou um radical que está na extrema esquerda. Eu não prego a mediação ou a reforma do sistema que existe. Eu prego a ruptura com esse sistema para o estabelecimento de um sistema muito mais democrático. Então, eu busco a raiz do problema, que é esse sistema democrático burguês, junto com o modo de produção capitalista. Então, eu sou um radical, sou de extrema esquerda, mas se ser radical é buscar a raiz do problema, o que difere a extrema esquerda da extrema direita é o que a gente enxerga como problema. Então, a extrema direita, ao ser radical, ela busca atingir a raiz do que para ela é um problema, que para nós de esquerda não é. Ela busca atingir justamente a pluralidade que o senhor acabou de falar. Então, ela quer eliminar etnias diferentes, ela quer eliminar adversários políticos, ideologias diferentes. Ela quer eliminar tudo aquilo que não se enquadra no padrão, que normalmente é branco, hétero, cis, normativo e burguês, dessa extrema direita. E aí, ao buscar isso que ela enxerga como a raiz do problema, a extrema direita tem uma política excludente ao ser radical. A extrema esquerda, ao ser radical, tem uma política inclusiva, porque nós enxergamos a raiz do problema como sendo o sistema capitalista, a exclusão desses elementos que eu acabei de colocar que a extrema direita odeia e a busca por uma ruptura com o sistema, por um sistema mais democrático e inclusivo. Então, ser radical de esquerda é diferente de ser radical de direita, porque nós enxergamos problemas diferentes no mundo. Um é inclusivo, o outro é excludente e a gente tem que deixar isso muito claro. Senão, isso estabelece uma falsa simetria. A gente, radicalismo de esquerda e direita não é a mesma coisa. Quer discutir? É, opção opiniões, né? Ele tem esse posicionamento, eu jamais vou discutir o posicionamento dele. Eu, sinceramente, não me considero de extrema em nada. Se eu fosse, por exemplo, o dedo da minha mão, eu escolheria ser o meu polegar, porque ele é a direita da minha esquerda e a esquerda da minha direita. Certo? Tá, me faz uma... Não, eu vou voltar pra cá. Já comecei com ele. Você, eu quero que você me faça uma análise em dois minutos sobre a política nacional, como é que você vê a atual política nacional de forma macro? É uma tragédia. Antes de vir pra cá, inclusive, eu tava lendo as notícias e é desesperador. Se não me engano, desde o lançamento do Plano Real, lá no governo FHC, Itamar Franco, que é FHC, a gente não tinha um poder de compra tão reduzido por parte do trabalhador que ganha um salário mínimo. Então, é o pior salário mínimo, né, se a gente levar em consideração o poder de compra da história do Brasil desde o lançamento do Plano Real, lá no início dos anos 90. Então, é uma tragédia. Ao se colocar um ministro da Economia, o chamado Posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que disse inspirar na escola chilena, né, nos Chicago Boys, né, a escola de Chicago, que foi muito difundida na economia do Chile e que levou aposentados, aí, ó, idosos a se suicidarem por conta de aposentadoria, que levou à falência do sistema educacional público no Chile, que, enfim, devastou o país. E o ministro da Economia dizer que se inspira nisso já era um sintoma muito claro do que estava por vir. Inclusive, comentava isso aqui com vocês antes do programa. Bolsonaro pode ser acusado de tudo, tudo mesmo. Não falta crime. Há um estudo de a cada seis semanas, mais ou menos, ele comete algum crime. Mas ele não pode ser acusado de esterionato eleitoral, porque ele nunca mentiu. O que ele falou, ele está fazendo. Vamos acabar com isso daí, tá ok? Acabou com as universidades públicas, cortou o investimento de pesquisa, destruiu a economia do país. E é aquela ideia de liberal na economia e conservador nos costumes. É uma aberração que só existe no Brasil. Então, eu conservo coisas que são de costumes e que me tornam intolerante, não aceito certas diferenças. Mas, na economia, eu sou um liberal e eu costumo dizer que o liberalismo é o primo engomadinho do fascismo, né? O Partido Novo é o fascismo de sapatênis, né? Então, o liberal, quando a coisa fica feia, a elite corre e não tem vergonha nenhuma de correr para um sistema autoritário, que é uma escalada que está acontecendo hoje no Brasil. Todos os dias, o atual presidente comete crime ao ameaçar a democracia, ameaçar o sistema eleitoral, ameaçar os membros do STF, ao anistiar criminosos contra o Mases. Então, a política nacional hoje é uma tragédia do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do discurso que mata, de gestão da pandemia. Enfim, é difícil até conseguir falar em tão pouco tempo todas as mazelas desse governo. Depois você pode votar. Pode contestar. Ou então você já faz uma análise, quer fazer uma análise da atual política brasileira, se você concorda, se você acha que está fazendo, que está bacana a política, se o Bolsonaro está certo, se você tem um outro pensamento a respeito da política nacional. Bom, é até uma covardia eu debater com um professor, o cara é um professor, pô. Não, não dá moleza para ele, não. Eu tenho uma admiração grande pela profissão dele, porque eu gosto muito de história. E é assim, o meu ponto de vista é um ponto de vista de um brasileiro, de um trabalhador, um cara que, inclusive, vocês viram chegar aqui com a minha bag, eu trabalho de motoboy, sou policial aposentado. O que eu tenho visto no Brasil, inclusive, eu sou um cara que já fui lulista, cara, certo? Já fui esquerda. Não vou falar esquerdista porque eu não tinha esse tipo de consciência do meu viés ideológico. Mas o meu ponto de vista é do cara que pega o ônibus, do cara que dirige a moto e tal. E eu tenho visto o quê? Nós temos sofrido aqui no Brasil um tiroteio entre os poderes, entre partidos políticos, entre políticos poderosos e uma sucessão de golpes. Golpes um atrás do outro. Vários golpes, né? Então, por exemplo, quando queriam derrubar a Dilma, deram golpe também na economia. Transformaram a economia do país em uma merda. Você viu vários comércios fechando, um monte de gente largando os comércios e tal. Ficou uma porcaria, né? Eu poderia muito bem falar aqui para contestar tudo o que você falou, que todo esse problema econômico que a gente tem é uma herança do PT. Mas eu acho que seria uma forma muito burra da gente estar falando sobre esse assunto. Eu acredito que isso é uma questão de golpes um atrás do outro. Nós ainda estávamos falando, né? Você é pré-candidato a... Você é pré-candidato? Não, eu não sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato a deputado federal. E você apoia Bolsonaro caso seja eleito? Sim, eu apoio Bolsonaro. Você acha que ele é um dos melhores presidentes que o Brasil já teve? Sim, eu acho que sim. Você acha ou tem certeza? Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta. Mas veja bem, como eu estava falando para você. Vaziada em si, exatamente. Só para concluir, o que acontece? A gente estava conversando agora há pouco sobre pré-campanha. Muita gente chegou para mim e falou assim, porra, zaca, é o seguinte, se você ganhar, não esquece de mim, se não esquece de mim, onde está todo o problema? A gente estava falando aqui. Exato. E se não esquece de mim, é a corrupção, certo? Então você vai entrar lá com o rabo preso, amarrado com um monte de gente, né? E aí você, naturalmente, vai dever favores para as pessoas, certo? O problema da economia nossa hoje aqui é justamente essa questão de gana pelo poder. Deve favores. Bom, quer comentar? Gostaria muito. Por favor. Eu queria saber quais são os elementos concretos que levam a acreditar que esse é o melhor governo. Se os dados concretos nos mostram que é o menor poder de compra na série histórica, se nos mostram que é o maior alta de gasolina, amanhã o diesel sobe mais 40 centavos. Mas quando o Bolsonaro sai na rua, é aquela multidão. Como é que você acontece isso aí? O multidão cada vez mais diminuta, né? Mas, enfim, amanhã o diesel sobe 40 centavos e aí com o diesel sobe tudo, porque a gente vive em um país de modelo rodoviarista e para o alimento sair lá do campo, chegar ao supermercado, às prateleiras e ao consumidor final, ele depende do transporte rodoviário. Então a inflação que já vem em uma série de altas vai aumentar ainda mais. E isso é uma coisa que a culpa é de quem? Aí os bolsonaristas dizem, ah, não, é do presidente. Ué, é minha? Porque quem regula, né? Agora a Petrobras teve o maior lucro na última série histórica também. Sim, às custas de quê? De eu pagando quase 10 reais no litro de gasolina? A Petrobras como estatal deveria servir ao povo e não aos lucros dos acionistas. O lucro do acionista não me interessa. Eu sou consumidor de gasolina e eu quero a estatal que me forneça num preço justo. Não que o acionista da empresa lucre sendo ela uma estatal, agora mista, né? Porque tem acionistas. Enfim, eu queria saber baseado em quê? A Pfizer oferece vacina muito antes do que para os outros países e ele nega. E essa má gestão da pandemia leva a um desastre, a um aumento do desastre econômico. Então você tem um presidente que desrespeita todas as instituições o tempo todo. Então seja na economia, seja no respeito às instituições, mesmo que democráticas burguesas. E eu acho que a maioria deveria cair, mas deveria cair pela mão do povo e não com intenções individuais de caráter golpista. Eu queria saber baseado em que esse é o melhor governo que a gente teve. E olha que eu não sou petista, né? Há uma grande confusão entre ser de esquerda e ser petista. Eu sou um comunista, eu tenho críticas ao governo do PT. Eu acho que uma das piores coisas do ponto de vista não econômico, mas social, foi a lei de terrorismo feita no governo Dilma. Tenho várias críticas ao PT, mas melhor do que o Bolsonaro para gerir esse Estado democrático burguês, do qual eu discordo, qualquer um é. E o PT já se mostrou muito capaz, muito mais capaz de fazer isso, apesar de que disputar com o Bolsonaro, até o vira-lata caramelo da minha mãe é mais capaz, porque o Estado já não atrapalha, já faz mais que o Bolsonaro. No que você acha que o Bolsonaro... Esse cara da campanha é chato, hein? É, não dá moleza não. Esse cara é chato da campanha, hein? Não, aqui é ditadura. É o seguinte, professor, eu preciso deixar bem claro uma coisa, né? Desde que eu comecei a ter consciência política, nós estamos falando apenas de dois partidos políticos, aliás, de dois partidos políticos, né? Estou falando do PT, porque quando era PSDB eu não tinha, não tenho vergonha de falar isso. Eu tinha um pingo de consciência política, PT e Bolsonaro. Na verdade, antes do Bolsonaro o PSDB ocupou muito mais espaço, né? Sim, sim, mas eu estou falando de mim. O partido do Bolsonaro não era nada do PSDB antes do Bolsonaro. Estou falando do soldado Zacarias enquanto um eleitor consciente, tá? Eu não tinha essa consciência. Então, cara, eu votei no Lula com força, votei na Dilma, só que depois, no segundo, segundo a gestão, já não queria mais isso. Fui para o Aécio, certo? Aécio Neves. A questão é que eu me posiciono, eu hoje sou Bolsonaro, acredito no Bolsonaro. Mas quais elementos concretos que te fazem crer que é um bom governo? Por exemplo, você... Porque política não pode ser uma questão de fé. Você, hoje, se fosse Bolsonaro e Lula, você votaria em quem? Hoje? É. Lula? Lula, com certeza, né? Com dor no coração, ainda mais com a chapa, com o Alckmin, que até... Então, nós estamos falando só de Bolsonaro e Lula, esquece o resto, certo? O problema não é o que existe de ruim no Bolsonaro, e sim a aversão que eu tenho pelo Lula, cara. O cara chegar nas redes sociais, na mídia, e falar que vai controlar a imprensa, falar que vai controlar... Lomatizar é diferente de controlar. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vai controlar a imprensa, vai tirar a arma das pessoas. Eu, particularmente, não tenho armas, tá? Mas se um cara estiver roubando... Mas de quais pessoas? Porque hoje uma pistola nacional custa R$5.500. Qual trabalhador tem dinheiro para comprar uma pistola hoje? Nacional. É, só você financiar ela. Quais pessoas? Vai tirar da elite? É isso? Não, eu participo de um clube de tiro aqui em Guarulhos, aqui, e a gente tem bastante opções de compra e venda de armamento. E o cara que quer ter uma... Uma G2C hoje está quase R$4.000. Sim, mas você não tem só essa opção de arma. Você tem a opção, por exemplo, de um revólver calibre .38, barato. Não, barato não. Mas a questão é isso, a questão é que o presidente fala que vai tirar... R$4.000 é o mais barato que a gente tem hoje na causa. Veja bem, o presidente fala que vai tirar o porte de arma das pessoas, aliás, que vai tirar a arma das pessoas. E ao mesmo tempo chegar e falar assim, não, um jovem, como que pode a polícia matar um jovem que foi roubar um celular? Pô, a gente viu um motocara vestido de motoqueiro hoje matar uma pessoa. Então, só para eu finalizar esse pauta... Não, só, deixa eu só aqui, ó. Gustavo Henrique, R$5.000 não consegue? Consegue casa de R$300.000, carro de R$80.000, Gustavo Henrique. Ricardão Cruz, nos acompanhando. Nádia Aline, o pessoal passando fome. Vamos falar de arma? Triste demais. Ricardão Cruz, todos os restaurantes lotados ontem. Que fome! Ricardo Costa, militar é soberano. Nádia Aline, para, né? Mano, esse Zacarias acredita em fake news. Não dá, né? Regis Renê, R$12,00 o quilo do tomate, R$20,00 500 gramas de café, R$8,00 o litro de gasolina, R$7,00 100 gramas de queijo. E não vejo que não tinha um político de destinação reclamando o governo. O pessoal está participando ainda. Pelo que eu percebi, então, o único elemento... Você está muito devagar, eu acho que você, os dois estão muito intimidados um com o outro aqui. O único elemento que o soldado Zacarias apresenta, então, para elogiar o governo Bolsonaro, é a maior flexibilização para poder comprar armas. Então, não importa se eu não tenho dinheiro para comprar carne, não importa se eu faço sopa de osso, que é o que está acontecendo com os mais pobres hoje. E quem está discordando no chat vive em sua bolha e ignora a realidade de quem tem que sobreviver com um salário mínimo de R$1.200,00, pagando aluguel, gás e etc. Então, não importa os elementos que a economia demonstram do menor poder de compra da série histórica. Não importa as mais de meio milhão de vidas que a gente perdeu durante a pandemia por uma péssima gestão do governo federal. Não importa a corrupção que se mantém, sim, com rachadinha, com desvio de verba de pastor no MEC, com o ex-ministro do meio ambiente preferido do Bolsonaro, protegendo o madeireiro que exporta madeira ilegalmente para os Estados Unidos. E pode pesquisar lá que os Estados Unidos que acusou e denunciou isso, governo americano, e olha que foi ainda durante o governo Trump, né? Que a gente sabe bem como era. Então, tudo isso não importa, desde que o trabalhador de classe média, que ganha muito mais do que um salário mínimo, claro, possa comprar a sua pistola ou seu revólver da Taos. É esse o elemento para dizer que é o melhor governo que a gente já teve? Não, o elemento é justamente o fato do Lula ser um bandido declarado e ele ser contra as liberdades individuais das pessoas, ser contra a liberdade de expressão, liberdade das pessoas se defenderem, ter um porte de arma, enfim. Se o Lula for... é tão bom assim, por que o Brasil está a porcaria que está? Vale lembrar, deixa eu só contestar você aqui, que o Lula, ele ficou preso, mas depois o Supremo disse que suspendeu. O que você acha disso? É, ele foi descondenado, né? Descondenado por ausência de provas. Pois é, eu não vou entrar nesse assunto, aliás, nesse mérito de se o cara é culpado ou não. O que acontece é que ele foi condenado. É muito complexo, né? Inclusive, aconteceram várias delações premiadas e tal, enfim. O presidente Bolsonaro não aparelhou a Polícia Federal para parar de investigar seus filhos. Ele não trocou a superintendência toda quando chegaram próximo aos filhos dele? Isso não é corrupção? Ué, se ele não deve nada, por que ele trocou a superintendência toda? Não é um forte indício de crime? Indícios é uma coisa, outra coisa é a gente falar de um cara que foi condenado. Mas o Lula foi preso com indícios. Ficou preso, ficou na cadeia. E por que revogado? Um cara que aparelhou todo o sistema judiciário justamente para se proteger. A corrupção é sistêmica. Enquanto a gente viver num sistema onde você precisa de um financiamento privado para fazer campanha, campanhas milionárias, todo mundo que for eleito dentro do mesmo sistema de democracia burguesa vai estar submetido a um sistema corrupto. Ela é engendrada no sistema. Não adianta trocar os jogadores se não trocar a regra do jogo. O maior problema não é só a corrupção, é sim programa de governo. E isso o Bolsonaro não tem. Manuel Fernandes Lopes, diga aí esse vagabundo pessoalista que Lula comandou a maior quadrilha do desvio de todas as verbas. Pode falar. É o Manuel, quer responder para o Manuel Fernandes? Está aqui. Com todo prazer, baseado em que eu quero números. O maior escândalo de corrupção que o Brasil já teve foi o banestado, engavetado pelo Moro, que já foi ídolo de vocês e que agora é pintado como traidor. Mas vocês já idolatraram muito, né? Muito bem. César Roberto, vamos falar das Forças Armadas que foram sucateadas no governo do PT. É verdade, faltava Viagra nessa época, agora está sobrando. Raimundo Oliveira, meus alunos de 9 anos debate melhor que o Zacarias. Olha, Zacarias, o que é isso? Você viu que os caras batem dos dois lados. Eu não dou moleza aqui, viu, Zacarias? As forças agora estão todas armadas, com certeza. Zacarias, você é um pré-candidato e eu... A deputado federal. A deputado federal. E eu, vamos deixar bem claro, eu defendo que vocês escolham gente de Guarulhos e do alto de ET. Então, o Zacarias vai ter todo o espaço que puder, que for possível aqui, porque eu defendo realmente que você escolha a gente da cidade de Guarulhos. Caso você seja eleito deputado federal e caso o senhor Bolsonaro se reeleja, o senhor faria parte... Você é evangélico? Não, não sou. Você seria da base governista de Bolsonaro, caso ele for presidente, caso você seja deputado federal? Com certeza, seria da base governista. Agora, veja bem, isso não significa que eu não iria apresentar um antagonismo em relação a algumas coisas. Por exemplo... Eu sou militante pela desmilitarização das polícias militares e por isso eu sou confundido como um cara de esquerda dentro da polícia. Temos um ponto de conveniência. Eu acho que o militarismo é para as forças armadas, apenas para adestramento de tropa, para garantir a soberania nacional. Não para você treinar uma polícia para trabalhar nas ruas, garantir o seu direito de civis. Porém, o que acontece? Se eu, eventualmente, me tornar... Desculpa então, para pegar o gancho e fazer uma pergunta também, se puder. O senhor disse que as forças armadas têm que servir para garantir a soberania nacional. Isso. Então, a defesa da Constituição deve ser maior do que a defesa a um governo. Sim, com certeza. Então, é justo que o Bolsonaro se utilize do status de militar e de alguns membros das forças armadas para ameaçar a democracia e o processo eleitoral? É, então, isso é uma questão de prisma, né? Você está enxergando isso como prisma de uma pessoa que é contra a oposição do governo. Entende? Esse não é o prisma, por exemplo, das pessoas que o apoiam. Eu não enxergo através desse prisma. Qual é? Eu acho que as forças armadas estão lá no lugar dela e até agora o Bolsonaro não deu nenhum tipo de golpe porque se ele tentar ele vai para a cadeia. É isso que eu penso. Se ele tentar dar qualquer tipo de golpe, ele vai para a cadeia. A própria Dilma, né? Houve rumores de que ela tentou dar golpe no país quando ela ia ser impeachmada, impeachada. E o Exército... Não, isso não pode... Mas há uma declaração do presidente essa semana dizendo que o Exército vai fiscalizar as eleições. Isso é importante. E o STF, inclusive, contrariando a própria Constituição. Mas amedrontado pelas consecutivas ameaças que vêm numa escalada. Desde que o governo Bolsonaro começou, acabou até que tolerando isso. É papel constitucional das forças armadas fiscalizar a eleição democrática? Mais alguma coisa? Qual o perigo? Não, perigo nenhum. Perigo nenhum. Deixa só o seu medo. Não é mesmo. É respeito à Constituição. Eu acho que isso é um indício de que há uma escalada. Proíbe. O papel dos poderes é muito claro. E a função das forças armadas, como o próprio soldado Zacarias colocou aqui, também é muito clara. E não é fiscalizar a eleição. Não é um Estado democrático. A função do Exército, das forças armadas, é a garantia da soberania nacional e manutenção da ordem pública. Certo? Então nós temos aí o sistema, que é o sistema do Barão de Montesquieu, que é a divisão de poderes. Foi fundo agora. Então o que acontece? Nós infelizmente não temos no Brasil um poder moderador, porque isso foi tirado de nós pelos próprios militares. Na minha opinião, isso é uma questão de opinião. Os próprios militares deram golpe e retiraram de nós as maiores riquezas que nós tínhamos nesse país. O senhor é um monarquista? Digamos que eu não seja monarquista, mas eu defendo sim um poder moderador, que seria a personificação do artigo 1º da Constituição Federal. O poder moderador é uma tentativa tosca e mambembe do Brasil de resgatar uma monarquia absoluta. Isso é uma questão de opinião. Não é uma questão de independência, não. É uma questão de estudos históricos. Se a gente pegar a pós-proclamação da independência, em 1822 a independência só é aceita pela metrópole em Portugal. Em 1824, quando então é feita a primeira Constituição brasileira, conhecida como Constituição da Farinha ou da Mandioca. Por quê? Estabelecia voto censitário. Então só votava quem tinha dinheiro. Só podia se eleger e ser votante quem tinha dinheiro. Estabelecia os três poderes, mas estabelecia o poder moderador que tinha o poder de interferir em qualquer um dos três a qualquer momento, inclusive o poder de destituir os deputados eleitos. Então, espera aí. Isso é uma tentativa mambembe e brasileira de tentar recuperar uma permanência de absolutismo. Porque assim, eu tenho a divisão dos poderes, mas a última palavra é sempre minha, então não tem divisão de poderes. Eu vou fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo, Matheus? Vamos para um rápido intervalo. Está muito bacana aqui o nosso debate. Quero agradecer tanto um como o outro. E também o pessoal que está nos acompanhando. Tem um pessoal de direita que está nos acompanhando aí. O Dari, o grande empresário. O juiz José Roberto Lapetina também está nos acompanhando. O sindicalista Ricardão Cruz. Vamos passar na opinião de vocês que eu quero passar aqui também. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esses dois grandes debatedores. O soldado Zacarias e o professor Ivan Canoleto. Voltamos no minuto. PT lança pré-candidatura de Lula à presidência com Alckmin como vice. Guarulhos dá início à campanha do agasalho 2022. Petrobras aumenta em 8,87% o preço do diesel. GCM prende dois homens por furto de cabos da rede pública de energia. Flamengo de Guarulhos e Guarulhos Gru empatam em 0x0 pela 4ª Divisão Paulista. Trio foge após esfaquear vítima e assaltar estabelecimento no Cumbica. Acompanhe mais informações no nosso site www.tribunadeguarulhos.com.br PT lança pré-candidatura de Lula à presidência com Alckmin como vice. Guarulhos dá início à campanha do agasalho 2022. Petrobras aumenta em 8,87% o preço do diesel. GCM prende dois homens por furto de cabos da rede pública de energia. Flamengo de Guarulhos e Guarulhos Gru empatam em 0x0 pela 4ª Divisão Paulista. Trio foge após esfaquear vítima e assaltar estabelecimento no Cumbica. Acompanhe mais informações no nosso site www.tribunadeguarulhos.com.br PT lança pré-candidatura de Lula à presidência com Alckmin como vice. Guarulhos dá início à campanha do agasalho 2022. Petrobras aumenta em 8,87% o preço do diesel. GCM prende dois homens por furto de cabos da rede pública de energia. Flamengo de Guarulhos e Guarulhos Gru empatam em 0x0 pela 4ª Divisão Paulista. Trio foge após esfaquear vítima e assaltar estabelecimento no Cumbica. Acompanhe mais informações no nosso site www.tribunadeguarulhos.com.br PT lança pré-candidatura de Lula à presidência com Alckmin como vice. Guarulhos dá início à campanha do agasalho 2022. Petrobras aumenta em 8,87% o preço do diesel. GCM prende dois homens por furto de cabos da rede pública de energia. Flamengo de Guarulhos e Guarulhos Gru empatam em 0x0 pela 4ª Divisão Paulista. Trio foge após esfaquear vítima e assaltar estabelecimento no Cumbica. Acompanhe mais informações no nosso site www.tribunadeguarulhos.com.br PT lança pré-candidatura de Lula à presidência com Alckmin como vice. Guarulhos dá início à campanha do agasalho 2022. Petrobras aumenta em 8,87% o preço do diesel. GCM prende dois homens por furto de cabos da rede pública de energia. Flamengo de Guarulhos e Guarulhos Gru empatam em 0x0 pela 4ª Divisão Paulista. Trio foge após esfaquear vítima e assaltar estabelecimento no Cumbica. Acompanhe mais informações no nosso site www.tribunadeguarulhos.com.br Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco, direto e reto aqui com o professor e coordenador estudantil, professor Ivan Canoleto e do seu lado direito, do meu lado esquerdo, está o soldado Zacarias, o nosso amigo da direita e um de esquerda aqui, o César chamou de pinguço, está chamando quem de pinguço, César Roberto? Eu gosto, olha, eu vou te falar um negócio, inclusive ganhei uma caixa assim aí do amigo meu chamado Cabaré, Valdir Souza. Eu gosto do dono da Cabaré, que também é bolsonarista, né, Leonardo e o outro cantor sertanejo lá, Eduardo Costa. Eduardo Costa, parece que ele está inchado, né, ele está com a cara lisa assim. Valdir Souza, professor, não consigo vislumbrar na mesma pessoa as simultâneas condições de apoiar, apoiador de Bolsonaro e de defensor dos direitos humanos. O senhor consegue? Aquele condenado safado. Manda o Lula vir para São Paulo para ver a recepção que aquele FDP vai ter. Vamos falar de STF macomunados com o Larápio, Lula Rápio. Muito bem, o pessoal nos acompanhando, Raimundo Oliveira, está dizendo que o Raimundo está dizendo que o Ivan é muito corajoso. Pergunta ao Alexandre Munhoz, pergunta ao pessoalista, por que o ladrão de nove dedos não consegue sair às ruas, só consegue sair às ruas somente em ambientes controlados? Será que a culpa é do Bolsonaro? Posso responder? Claro, com certeza. Primeiro vamos estabelecer uma diferença aqui, né? Eu não sou petista, como eu disse, eu sou comunista, eu sou muito mais radical. Eu vou tentar, mas tá mais um pouco. Você é comunista? Eu sou comunista mesmo. Defendo uma revolução comunista, onde tudo seja decidido pelo povo em assembleia de bairro, e não por alguém mandando em mim. Eu também sou água, sem querer. Mas, então eu não sou petista. O que eu vejo? Vamos lá, um exemplo concreto. Por que eu votaria no Lula e não no Bolsonaro? O Lula criou, durante sua gestão, oito universidades federais. O Bolsonaro não criou nenhuma. Mas o Lula tem um erro no projeto de educação dele, por isso que eu não sou lulista. É programático pra mim, não é só um discurso vazio de corrupção etérea. É programático. É isso que os bolsonaristas não entendem, não discutem programa político. O Lula também investiu muito dinheiro público no ProUni, que é um projeto de pagar faculdade pras pessoas em faculdade pública. E ajudou a criar gigantes da educação, como a Croton, como a Ser Educacional, que são terríveis, são mercadores da educação. Eu discordo do Lula nisso. Eu acho que o melhor era pegar todo o dinheiro da educação pro nível superior e investir em universidade pública onde eu garanto a qualidade, etc. E não crio essas grandes corporações que não prezam qualidade, só lucro. Contudo, é melhor ter ProUni e algumas universidades federais ou não ter nem ProUni e nem universidade federal e parar de criar vaga em ensino superior. É a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Claro, um é ruim, o outro é terrível, inaceitável. Então, só pra deixar isso claro, não sou lulista, tá? Mas é uma diferença clara entre os dois e um é muito melhor do que o outro, não quer dizer que seja bom. Quantas perguntas aí, tem outra diferença. No governo Dilma, antes dela cair, ela poderia ter aparelhado a Polícia Federal, ela poderia ter aparelhado o STF, ela poderia ter aparelhado um monte de coisa que o Bolsonaro faz não escolher ministros terrivelmente evangélicos como critério em vez de competência técnica ao trocar toda a superintendência da Polícia Federal para não pegar os crimes de toda a sua família, né? E o PT não fez isso, deixou todo mundo ser investigado, inclusive por um juiz e um procurador que estão se comprovando agora, esses sim, corruptos. Pessoal, estamos chegando aí a 90 pessoas, está subindo aqui. Será que vocês poderiam nos fazer um favor, compartilhar muito? Vamos compartilhar, galera. Para a gente chegar no ensino mais 100 pessoas, vamos lá. Está divertido, pô. Vamos, vamos. Estou sendo humilhado aqui pelo professor. Estou sendo humilhado pelo professor aqui, mas vamos compartilhar aí. O professor, ele entra as linhas, ele chegou a dizer que o seu candidato à presidência, o cara que você considera melhor do que o Lula, é um genocida, porque ele acabou demorando para comprar algumas vacinas, ou então fez corpo mole, mas ao mesmo tempo tentou comprar uma vacina de forma irregular. Só nem eu que digo, a Pfizer, né? A direção da Pfizer. Mas o senhor disse aqui. Digo. Não vá fugir agora. Não, eu só estou dizendo que não é a minha palavra. É porque bolsonarista afirma as coisas meio que da vozes da minha cabeça. Eu estou citando a fonte, a direção da Pfizer. Mas você acredita nisso que você falou? Acredito, tem documento. Perfeito. O que o senhor tem a dizer a respeito da posição do Bolsonaro com relação à pandemia, se ele trabalhou direitinho e se ele fez o que era possível, soldado? Bom, é o seguinte, professor. Você falou que não é bolsonarista, certo? Sim, perfeito. Mas você vai votar no Lula. Se for um segundo turno entre os dois? Tá. Eu vou votar no Bolsonaro, mas eu também não me considero bolsonarista. É possível isso ou não? Se você vai votar no Lula... Eu acho possível, eu acho possível. Até que o senhor disse que vai sair candidato pelo partido do Weintraub. Weintraub, exatamente. Que vem sendo taxado como traidor pelos próprios bolsonaristas. Pois é. O presidente Bolsonaro. Então, mas mesmo assim eu vou votar no Bolsonaro. Eu já vi, eu tive a oportunidade de, antes de vir aqui, né, para saber com quem que eu vou debater. Então, eu vi uma live sua, você falando que não gosta do PT. Sim. E mesmo assim você vai apoiar o PT por uma questão ideológica. É uma questão tática. É uma questão tática ideológica. Eu também, eu acredito que quase todos os, quase todos, não, uma grande parte, grande maioria, né, excluindo aquele núcleo duro do Bolsonaro, de bolsonaristas, nós também vamos votar no Bolsonaro por uma questão estratégica, justamente para que o nosso país não se transforme, por exemplo, numa Venezuela, que virou a Venezuela, cara. O que é que virou a Venezuela? Só você vê, a Venezuela virou uma ditadura. Ah, tá. O problema nosso é... O governo militar que o Bolsonaro exalta como modelo e como revolução não era uma ditadura. Olha, cara, nenhum tipo de ditadura é ruim, é boa. Nenhum tipo de ditadura é boa. Nem a ditadura de esquerda ou a ditadura de direita, a ditadura de proletariado, uma merda. Mas quem depende da verdade da ditadura é o Bolsonaro. Se você for para... Eu nem vou te fazer esse convite porque eu não desejo isso para você, cara, você morar em Cuba. Eu não desejo isso para você. Por que não pega um avião e vai? Pô, se o senhor pagar passagem... Por que você não vai morar lá, cara, em Cuba? Por que você não fica morando lá? Será que você... Dizer que Cuba deu errado depende do critério. Depende do prisma, né? Pois é. Mas então tenta, por exemplo, morar lá na Coreia do Norte e se expressar politicamente lá contra o governo, por exemplo. Você vai ter que estar sempre falando bem do governo. Então nenhum tipo de ditadura é boa. Eu não gosto de nenhum tipo de ditadura. Tanto é que eu sou um militar, militante pela desmilitarização das polícias militares. Isso é perfeito. E conta trava-línguas. Temos um ponto de convergência aí. E conta trava-línguas. Eu não gosto de nenhum tipo de ditadura. Perfeito. E o fato do Lula chegar, por exemplo, nas redes sociais e falar assim, nós temos que regular as mídias, regular... Pô, a gente não estaria agora aqui fazendo esse debate. Mas quem disse que para fechar o STF, só para finalizar, eu particularmente sou militar, certo? Militar, reformado, sou motoboy. Mas se necessário for pegar em armas e defender o seu direito de discordar de mim, pode contar comigo, cara. Eu acho que isso é muito salutar. Nós estamos aqui, você com um pensamento totalmente diferente do meu, sentado, conversando. Estamos aqui, um bate-papo aqui acalorado. Mas daqui a pouco, terminou. A gente pode ir lá tomar um licu-licu, é de boa. Sim, sim. Perfeito. Tem café quente. Isso é a coisa mais interessante, mais importante da democracia, o que eu defendo e morro defendendo. E é o que me... Veja bem, eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro, mas eu tenho medo do Lula. Entende? Qual o seu medo? Medo de nós nos tornarmos uma ditadura novamente. O Lula governou por oito anos e mais quatro anos. E uma coisa que é assim, olha... O que aconteceu? Veja bem, nós militares... Agora você está falando com um militar. Nós militares, para nós, qualquer governo, é bom. Porque se virar uma ditadura comunista, foda-se a... Desculpa a expressão, mas que se dane a população. Nós vamos estar por cima da carne seca. Nós somos o escala do fuzil. Minha maior tristada com o Lula é que ele não quer implementar o comunismo, viu? Isso para mim é uma decepção. Nunca quis, né? O problema não é o comunismo, o problema é a ditadura. O Lula é um conciliador. Nós tivemos oito anos de governo Lula. Houve alguma ameaça de transformar isso em uma ditadura? O senhor sentiu em algum momento essa ameaça? Sim. Quando? Durante o governo dele. Qual é o indício de que ele... Nós vivemos aqui uma ditadura aqui. Não, eu quero algo material. Olha, tal coisa fez eu acreditar que o Lula estava na ditadura. Professores não podiam falar absolutamente nada. No governo Lula? Não podiam falar nada. Você só podia falar a favor do governo. Se você falar contra o governo, você ficava ferrado. Desde os meus 15 anos eu fiz oposição à PT. Sou professor de escola pública desde os meus 20 anos. A minha família aqui em Guarulhos é toda de professores. Então, tomo... Eu estou exagerando, mas deve ter pelo menos uns 20 professores na família. Eles não podiam falar nada. Não podiam falar nada. Esse dado não é verdadeiro. Desculpa, esse dado não é verdadeiro. Eu estou nas escolas públicas na época do governo Lula. Eu falava o que eu quisesse. Veja bem, você é um cara que tem um viés ideológico que é compatível com o governo. Não, não é. Se você tiver um viés ideológico diferente... Eu sou comunista. O Lula defende o Estado Democrático Burguês. Ele é um conciliador. Desde os 15 anos eu fiz oposição a ele. É que agora, frente ao que há de mais terrível, que é o Bolsonaro, que não tem ainda um governo fascista, porque não consegue controlar todas as instituições, mas ele flerta como ideologia fascista, obviamente eu voto do Lula. De onde você tira o Estado? Dos discursos do presidente. O meu é direito dos discursos também do presidente. Eu consigo reproduzir trechos, o senhor consegue? Eu também. Me diz aí, o que o Lula flertou com a ditadura? Bom, ele falou que, por exemplo, vai controlar a mídia, as redes sociais. Quem disse que para fechar o STF bastava um cabo, um soldado e um jipe? Foi o Lula? Na minha opinião... Você quer a minha opinião sobre isso? O STF é um puxadinho do Lula. Ah, é? Sim. Ué, mas quem colocou lá um ministro terrivelmente evangélico que agora votou contra o Daniel Silveira... Pois é, você está vendo que interessante? Ele colocou um ministro que ele achou que ia ser a favor dele e ficou contra ele. Ficou contra ele. Você está entendendo? Porque até um cara terrivelmente evangélico teve mais coerência que esse presidente desvairado. Perfeito. Agora já matamos esse assunto. Você colocou aquele barulhinho de ringue, assim... Agora deixa eu perguntar aqui para o nosso amigo. O Lula, vamos ser bem claro, no grupo dele nós tivemos várias pessoas ligadas ao partido que foram presos, inclusive três ou quatro secretários tesoureiros. Vamos falar que foi golpe, professor? Não. Não, não. Não, não. Calma que eu vou chegar lá. Mas fora isso daí, aliás nós tivemos um cara que inclusive ganhou um carro e depois ele devolveu o carro. Estou tentando lembrar o nome, não me lembro daqui. Depois o pessoal que está nos acompanhando aí... Esse negócio de carro dá problema desde a época do Collor. Puxa! Pegou com o Fiat Elba. Elba, olha, ele caiu por causa do Fiat Elba. Mas vamos um pouquinho mais fundo aí. Tivemos muitos empresários que admitiram que pagavam propina e boa parte desses empresários devolveram e devolveram coisas de milhões. 50 milhões, 30 milhões. E não devolveram tudo e estão soltos. Isso dentro, será que eles conseguiriam fazer isso sem a conivência dos governos ou de grandes personagens do governo petista? Vamos lá. Eu já falei isso aqui até há muito tempo atrás. Eu ia falar assim que o pessoal está falando aqui muito que o Lula roubou, mas vamos por Eu acabo ficando por conta da conjuntura polarizada. Aliás, é uma falsa polarização, mas é um tema polêmico que acho que eu tenho pouco tempo para poder debater isso a contento. Mas por conta da conjuntura eu acabo ficando num papel que não me caberia normalmente, que é uma defesa ao PT, que eu já disse, eu faço oposição desde os meus 15 anos de idade. Ao PT? Sim. Mas assim, vamos lá. O Lula, ele foi condenado sem provas, por isso que foi revogado, não tinham provas. E isso está muito claro, inclusive várias falhas do processo, quem deveria ser condenado era o Danaió e o Moro. E isso não sou o que estou dizendo, basta pegar as mensagens vazadas aí que vocês vão ver. Agora, foram presos os petistas? Sim. Se for corrupto tem que ser preso? Sim. Qual é a diferença? Foram presos. Durante o governo Bolsonaro há um aparelhamento das instituições para evitar que criminosos na política sejam presos. Weintraub foi preso? Não, fugiu do país. O Ricardo Salles, que tem documento provando que ele protegia madeireira e exportava madeira ilegalmente, foi preso? Não, não foi. Os filhos do Bolsonaro, com muitas evidências de rachadinha, foram presos? Não. Patrimônios incongruentes com o salário na família Bolsonaro inteiro? Alguém é investigado? Não. Porque se trocou a superintendência da Polícia Federal e se aparelhou o Estado. A diferença, o PT não aparelhou quando podia ter aparelhado e deixou os seus serem presos. O Bolsonaro aparelha e tenta passar esse discurso de que não há corrupção, que é mentira. E a corrupção é intrínseca a esse governo. É intrínseca, na verdade, a esse modelo de Estado. Qualquer partido que está lá, se a gente não mudasse a graça do jogo, vai continuar nesse sistema de corrupção. E os empresários que fomentam isso, porque é nos empresários que começam a corrupção, com doação para a campanha, com cobra de troca de favor depois, continuam soltos. Porque troca partido A por partido B, quem continua mandando no Estado são as mesmas elites dentro da proclamação da República. O STF praticamente foi colocado todo pelo PT. Como que o PT não aparelhou o maior... E o STF votou a favor do PT? O STF votou o Lula. O STF descondenou o bandido, cara. Esse cara ia para estar na cadeia. A Dilma usou o poder que ela teria, que o Bolsonaro usou agora, de anistiar algum dos presos do PT? Porque o presidente acabou de anistiar o Daniel Sovereiro. Professor, vamos lá, vamos voltar lá atrás no inquírito da Dilma. Certo? A Dilma foi empateada, certo? Certo. Foi retirada do poder por vias democráticas. Por um golpe, mas até que se prove o contrário, por vias democráticas. Pedalada fiscal não deveria nem... E, porra, o STF não tirou os direitos políticos da Dilma. Porque foi golpe. Isso é, mas você está entendendo como que o STF trabalha para o PT? O STF aceitou um golpe. Mas ele trabalha para o PT. O STF aceitou um golpe. Agora, os caras querem prender o Daniel Silveira, que falou... Mas se o senhor for pegar a pedalada fiscal, para empichar alguém... Aliás, depois que a Dilma caiu, também deixou de ser crime, né? Mas se o senhor pegar a pedalada fiscal para empichar alguém no Brasil, não sobra um no poder executivo. Não sobra um presidente que a antecedeu. Não sobra nenhum dos dois que a sucederam. Não sobra um governador e um prefeito desse Brasil. E ninguém cai. Só a Dilma caiu. Por pedalada fiscal... Mas impeachment não é um julgamento político, professor. Nunca aceitaram a derrota. Impeachment sempre foi um julgamento político. Tudo é político. Tudo é político. A política é a arte de conviver na polis. Nós estamos fazendo política aqui agora. Sim, sim, sim. Então, todo julgamento é político. Inclusive, os julgamentos criminais são políticos. Desculpa. Sim, 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 concordo. Tem elementos políticos em julgamentos criminais. Eu não julgo um negro como eu julgo um negro. Bom, mas é assim, o fato é que você falou que o governo Dilma não aparelhou o Estado. Isso é, sei lá, uma opinião sua. Ou aparelhou, mas não para benefício próprio, como o Bolsonaro faz. Ela aparelhou e a gente teve, inclusive, a descondenação do Lula hoje por conta de um trabalho que eles fizeram. O mensalão, inclusive, é uma forma de aparelhamento. Eu pago o legislativo para que ele aprove os meus projetos. É uma forma de aparelhamento. Mas não é um aparelhamento de uso de foro privado e individual como o Bolsonaro faz, que é para proteger a família. É isso. Essa é a diferença. E eu não estou dizendo que o PT é bom. Eu estou dizendo que ele é menos pior. É isso. É que eu fiquei num papel de defender o PT. O que, na verdade, eu gostaria de defender aqui é... Pessoal, derrotar o Bolsonaro nas urnas é importante e é fundamental. Mas não se derrota o bolsonarismo nas urnas. Bolsonarismo a gente vai derrotar na rua. Pessoal, temos que tomar a rua. Protestar contra a carestia, a alta dos preços. Temos que protestar contra essa escalada autoritária. É na rua que a gente vai lutar. Não é só na urna. A urna é parte fundamental. Derrotar o Bolsonaro. Mas não se derrota o bolsonarismo na urna. Esse espectro bolsonarista de extrema direita não se derrota só na urna. Olha, professor, eu fui na motocicleta. Deixa eu só falar aqui, Alex Caetano, indignado e Ivan é que deveria ser candidato a federal. Aí sim, o município estaria bem representado. Opa, o Alex. César Roberto, não tenho política de estimação, mas Lula é ladrão. Opa, muito bem. Lula é ladrão, Bolsonaro é ladrão, o sistema é corrompido, viva a revolução. Eu só queria dar mais um minutinho para o professor, estamos quase terminando nosso tempo aqui, professor. Você falou que, olha, eu não posso, não sei o que, blá, blá, blá. Então, defenda, porque o pessoal não tem candidato à presidência da república. Você disse que o Bolsonaro tem que ser derrotado. Precisa. E o Lula não representa tudo o que você pensa. Qual seria a melhor opção nesse momento? Fora o Lula, vai. É, fora o Lula. Infelizmente, não temos. Infelizmente, não temos. Por exclusão, seria o Lula. Mas você acha que todos os fins justificam os meios, professor? E é triste defender uma política de mal menor. Você acha que colocar um bandido no... Esse debate, ficar se limitando à eleição, ao invés de fato a uma conjuntura nacional, acaba sendo importante, claro, porque é um ano eleitoral, mas empobrecendo um pouco outros eleitos. Bom, você viu que eu te puxei para o meu tatame, né, velho? Ô, para o tatame eu gosto. Não, você viu que eu te puxei para o meu tatame. Não tem condições de eu querer discutir com o professor. Ele disse o seguinte... É universitário. Então, eu te puxei para um campo, eu minimizei a nossa discussão aqui. Há uma questão de Lula e Bolsonaro. Ele falou o seguinte, para derrubar o Lula, para derrubar o Bolsonaro, vale votar no ladrão? É isso que ele quer dizer. Todos os fins justificam os meios para você? Todos os fins justificam os meios? Os fins justificam os meios? Aliás, essa frase é da obra do Maquiavel, que é muito distorcida, inclusive. Ele nunca falou isso. Então, é distorcida. A ideia é distorcida. Mas agora é uma frase minha mesmo, tá? Os fins justificam os meios? Não. Você acha que justifica colocar um cara que saiu da cadeia recentemente por crimes comprovados de corrupção, desvio de trilhões e tal, colocar esse cara como presidente da república? Eu tenho um exemplo concreto. A política da educação do Lula é ruim. A do Bolsonaro é inexistente. A política da saúde do Lula é insuficiente. A do Bolsonaro é catastrófica. É genocida. A política de segurança do Lula é ruim. A do Bolsonaro é atribuir ao indivíduo essa função, voltar ao Velho Oeste. Então, assim, se é para reduzir a disputa eleitoral, eu estou optando pelo mal menor. É isso. E claramente o Lula é um mal menor. E não me venham dizer de honestidade, gente. Vocês não querem ver e o pior cego é o que não quer ver. Trocar superintendência da Polícia Federal, você não deve nada? Desculpa. Eu não sou tão poliana para acreditar nisso. Patrimônio do Flávio Bolsonaro. Comprar uma casa de mais de 6 milhões com salário de deputado, desculpa, eu não sou tão poliana para acreditar nisso. Eu posso falar aqui, por exemplo... O pior cego é aquele que não quer ver. E aí o senhor vai me desculpar com todo respeito, a brincadeira e o trocadilho, mas acho que aqui a vida imita arte. A gente tem aqui o Soldado Zacarias, que me lembra muito as esquetes dos trapalhões. O Sargento Pincel, que parece mais fisicamente com o senhor do que o Zacarias. É o meu apelido. Mas é aquilo, né? É um comandante totalmente incompetente, dando as ordens absurdas, que muitas vezes eram seguidas por seus soldados de maneira cega, o que tornava a situação até risível de tão absurda. O que eu vejo com os seguidores do Bolsonaro é exatamente isso. E clareou do senhor ter o mesmo nome do Zacarias e está cumprindo a ordem de um capitão que é troncho, que é corrupto, que é genocida. E aí, infelizmente, eu vejo que o senhor não é uma pessoa ruim, mas que está cego por um ódio ao petismo. Esse cara da campanha é chato, hein, mano? Verdade. Olha, muito chato. Temos nove minutos, é isso, Matheus? Nove minutos? Nove minutos. Eu acho que dá para uma rodada rapidamente sobre uma questão. Então, eu queria que você, começando pelos Zacarias aqui, já que ele não pode pedir voto mais, porque ele acha que o Brasil deva continuar no comando do senhor Bolsonaro. Quais são os motivos que você acha que Bolsonaro deve ficar e que outro não deve tomar o lugar dele? Por quais motivos? Você tem dois minutos, hein? Primeiramente, eu queria dizer que o meu viés ideológico, ele é um viés ideológico voltado para a direita, tá? Porém, eu também sou contra, por exemplo, a extração absoluta de mais-valia da população. Eu sou contra isso, tá? Contra mais-valia, senhor Leomar, você está no melhoré. Pois é, eu sou contra isso, tá? Eu acho que nós tínhamos que ter uma segunda opção, por exemplo, da gente ter cooperativas trabalhando no Brasil, muitas cooperativas fazendo funções de empresários e retirando todo esse capital absurdo na mão de poucas pessoas e distribuindo melhor para a população. Agora, veja bem, o que nós vemos na esquerda é um discurso muito hipócrita, um discurso muito hipócrita na questão de socialismo, os caras falam em socialismo e tal, mas só que o que nós vimos na esquerda foi eles enriquecendo grandes propriedades, aliás, grandes empresas, grandes negócios, como por exemplo a Freeboy, enriqueceu demais, entendeu? O Banco Itália, a Rede Globo ganhou dinheiro pra caramba com o governo de esquerda, né? E a questão da mais-valia foi jogada no lixo, todo o discurso marxista foi jogada no lixo durante o governo de esquerda do Brasil, tá? Então a minha ideia de manter o presidente Bolsonaro onde ele está hoje é justamente para que não caia nas mãos novamente do Lula. Porra, cara, mas você está falando que você não quer o Lula, mas você vai votar no Lula por conta do Bolsonaro, você não quer o Bolsonaro. Qual o problema de eu também pensar da mesma forma? Entende? Eu também penso da mesma forma, eu não quero, nós não vamos virar inimigo por causa disso, porra, pra mim você é um ídolo, você é um professor, velho, certo? Professor, eu só sou policial hoje porque eu tive bons professores, certo? Então tenho muito respeito pelos professores. Mas, pra mim, eu preciso, na minha opinião, né? Preciso fazer esse ativismo pelo Bolsonaro para que não caia na... Porque infelizmente nós não temos uma outra opção que seja boa para o país. Dois minutos para você falar por que não votar no Bolsonaro. E, bom, pelo jeito você vai votar no Lula, né? Ao longo da discussão, acho que eu já fui pontuando vários elementos de como, na verdade, a política do Bolsonaro é fracassada em todos os aspectos, seja econômico, social, da diversidade étnico-racial, enfim, qualquer coisa que a gente pegar, ele fracassou, na verdade, por um... Eu gostaria de dizer que é ausência de projeto, mas eu acho que é pior que isso, acho que é um projeto nocivo, terrível. E me espanta até o meu interlocutor aqui, o Soldado Zacarias, dizer que é a favor de uma melhor distribuição de renda e votar num presidente cujo ministro da Economia é neoliberal, que é pegar o capitalismo desenfreado, deixando os empresários explorarem à vontade. É votar num presidente que não revogou a reforma trabalhista, que destrói o direito dos trabalhadores. É votar num presidente que trai os caminhoneiros e deixa o preço dos combustíveis continuar dolarizado e subindo lá nas alturas. E que prejudica não só os caminhoneiros e o preço do frete, mas prejudica toda a população num país de modelo rodoviarista. Então, na verdade, eu vejo no que o senhor coloca aqui muitas contradições que me levam a crer que faltam elementos e uma reflexão maior sobre eles. É como eu disse, não acho que o senhor seja uma pessoa ruim. Não, eu concordo. Eu acho que faltam elementos materiais e reflexão sobre eles. Agora, quer dizer que o governo petista e o projeto petista é perfeito? Não, tem vários problemas. Honestamente, no primeiro turno, a menos que a coisa esteja muito ruim, muito difícil, eu tenho de anular meu voto, porque no primeiro turno é um voto mais ideológico. E ideologicamente, eu não me aproximo do Bolsonaro em nada e do Lula em muito pouco, na verdade. No segundo turno, aí sim, frente a uma polarização de só dois candidatos, eu vou optar pelo mal menor, que por tudo que eu já coloquei ao longo do debate, claramente é o Lula. Não quer dizer que seja o governo dos meus sonhos. Aliás, dos meus sonhos não haveria governo. As decisões seriam feitas numa democracia direta. Por isso que eu me reivindico como ministro. Num país desse tamanho seria possível? Municipalização libertária. Tem um autor muito bom sobre isso chamado Buktin. Eu indico a leitura aí. Traga pra nós aqui e a gente lê. Agradecer ao Soldado Zacarias, obrigado. Foi um debate muito bacana, um monte de gente aqui. Chegamos perto das 100 pessoas ao vivo, nesse horário. E fica o apelo, pessoal. Vamos tomar as presenções, não é tudo. Obrigado, Zacarias. Galera, agradeço. Quem quiser falar com você, como é que faz? Meu Instagram é Soldado Zacarias. Só pesquisar por Soldado Zacarias aí, no TikTok, Instagram, YouTube. Agradeço ao Roberto Samuel, professor Ivan, por aceitar participar de um bate-papo aqui. Mesmo que acalorado com um cara que tem esse estigma de ser o cara extremista de esquerda. De direita, aliás. Isso aí está fora de cogitação, cara. Pelo histórico de vida, o lastro de vida que eu tenho. Fora de cogitação ser um cara extremista. Mas eu sou um cara conservador, sim, em alguns aspectos. Acredito que a gente tem que conviver em harmonia, tanto esquerda quanto direita. Aliás, a nossa bandeira brasileira já vem escrito lá. Ordem e progresso, prevendo ali o equilíbrio entre os dois viés ideológicos. Conservadorismo e progressismo. Tá bom? Perfeito. Inclusive, a da bandeira, eu vou agradecer também para as suas considerações finais. Por favor, agradecer ao... Espera um pouquinho. Quem acha você, arroba Soldado Zacarias. Isso, perfeito. Inclusive, o lema da bandeira é um lema positivista. É uma história de pensamento que reverberava muito entre os militares. E, na verdade, se a gente encarar a maneira como isso é implementado no Brasil, é ordem para os pobres, para o progresso dos ricos. E a gente precisa realmente mudar isso. Enfim, agradeço, Roberto, pela oportunidade. Acho que podem acontecer mais vezes. Acho que o assunto está longe de se esgotar. Agradeço o meu interlocutor aqui, Soldado Zacarias, que fugindo aí dos ensinamentos do mestre dele, Bolsonaro, não fugiu do debate. Então, parabéns. Aliás, já a gente vem das escalas do debate aí, já sabemos os dias que o Bolsonaro estará doente e entregará até o Estado Médico novamente. Mas, obrigado por ter vindo, por ter encarado o debate de maneira salutar. Acho que isso é importante. E o debate público precisa ser feito e bem feito, principalmente num momento como que a gente vive hoje. Gente, deixo aqui o meu apelo a todo mundo. Eleição é importante, mas ela é tática, não é estratégica. Nossa estratégia tem que ser a revolução. E derrotar o Bolsonaro não significa derrotar o bolsonarismo e esse avanço do espectro fascista. Vamos tomar as ruas, locais de trabalho, fazer trabalho de base, criar capilaridade. E é isso, gente. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Quem quiser achar o Ivan? Ivan Canoleto ou Ivan Canoleto Rodrigues. Aí tem em todas as redes sociais. Pô, legal. Tirando o TikTok, que eu me acho velho demais pra isso. Mas eu prometo de tentar aprender. É. É bacana que foram mais de 200 e quase 290 comentários. Com certeza vamos passar dos 300 comentários. Bom. Muitos compartilhamentos e muita gente discutindo aqui. E aqui não é robô não, porque o pessoal xinga. Eu nunca vi robô xingando. Ah, os bolsonaristas do Carlinhos xingam. Xingam, não sabia não. Pessoal, obrigado. A partir das 19 horas tem mais Tribuna Livre. Eu vou pedir pra vocês curtirem a nossa página. Facebook, Tribuna Livre Guarulhos. Curta a nossa página, segue a gente. Eu também tô no Instagram. Tribuna Livre Guarulhos. Instagram.com barra Tribuna Livre Guarulhos. Então é arroba Tribuna Livre Guarulhos. Curta a gente lá. Nos ajude a fazer esse debate que a gente quer ter vocês aqui conosco sempre. Obrigado. E até a próxima semana que vamos trazer mais duas feras aqui pra debater a política nacional. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.